Olá, esse é o nosso espaço Tia Lu no YouTube. E muitas pessoas têm nos procurado para perguntar sobre algumas coisas bíblicas, sem entender, alguns até lê, mas não conseguem interpretar, e outros não lêem porque acham que não vão conseguir entender. Então, eu trouxe aqui uma bíblia explicada, que ela vai estar explicando cada versículo. Então, vamos começar por Gênesis, no versículo 1, capítulo 1, que diz a criação original. No princípio, refere-se ao início da criação, ou pelo menos quando nós referimos à criação deste universo, Ao Deus formado, sem feitura prévia, incriado, não tendo nenhum começo, ele sempre foi, sempre é e sempre será. Continuando, o versículo diz, Deus. A frase no princípio, Deus, explica a primeira causa de todas as coisas com respeito à criação. Criou os céus e a terra, os céus e a terra, por quê? Criou todo o universo. Criou todo o universo. O que é isso?